Então, a resolução agora dos exercícios da lista 3, o número 10, o assunto é probabilidades e o tema é eventos independentes. Então, ele dá o seguinte, o olho que se considera, o espaço amostral, o ômega que eu tenho, quatro elementos, um, dois, três, quatro, e os eventos A, B, C, e pede para verificar primeiro se o A e B são independentes e depois se o A, B e C são independentes. Então, começando no item A. Então, aqui eu preciso provar a igualdade, P de A intersecção com B, que é igual a P de A vezes P de B, isto é, eu vou ter que calcular aqui o valor da intersecção e eu vou calcular o valor do produto P de A vezes P de B. Então, se ocorrer a igualdade, significa que A e B são eventos independentes. Então, primeiro, para calcular isso aqui, eu vou determinar aqui o meu conjunto, intersecção, meu evento intersecção A e B. Então, A intersecção com B, quais são os elementos do evento A e do evento B que são comuns, que pertencem aos dois conjuntos. Então, nesse caso aqui, é o do 1, então 1 é um elemento comum A e B. Então, aqui na primeira eu tenho o número de elementos do evento A intersecção B dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral. Então, o meu número de elementos da intersecção é um elemento e aqui o espaço amostral tem 4. Aqui no segundo produto, no produto eu tenho a probabilidade de A. A probabilidade de A são o número de elementos do evento A pelo número de elementos do meu espaço amostral. Vezes o número de elementos do meu conjunto evento B pelo número de elementos do meu espaço amostral. Então, aqui eu vou ter o A em quantos elementos tem 2, o espaço amostral 4. O B também tem 2 elementos, o espaço amostral 4. Então, aqui vai dar 4 sobre 16, que vai dar 1 quarto. Então, deu igualdade, os dois são iguais, então são A e B, são independentes. São independentes. O que mais? E agora o item B. O item B, ele quer saber se A, B e C são independentes. Então, o item B, A, B e C. Então, da mesma forma, eu tenho que provar que a intersecção de A, B e C é igual a P de A, B vezes P de B, vezes P de C. Então, primeiro eu vou determinar que a intersecção de A, B e C. Então, A intersecção de A, B e C. Eu apaguei aqui os conjuntos, o A é formado por 1 e 2. O B é formado pelos elementos 1 e 3. E o C é formado por 2 e 3. Então, a pergunta aqui é qual elemento é comum aos três conjuntos, né? O A tem 1 e 2, ó. O C não tem 1 e 2. A tem o 2, mas o B não tem 2, né? É assim por diante. 3 e 3 tem no B e no C, mas não tem no A. Então, é vazia a intersecção desses conjuntos. Então, aqui o produto A intersecção B e intersecção C vai ser 0 por 4. Então, chance 0. Agora, eu tenho que calcular o produto de cada evento. Então, eu tenho que calcular aqui P de A vezes P de B vezes P de C. Então, qual que é a chance de A? A de A é 2 entre 4. A chance de B também é 2 entre 4 possibilidades. E o evento C também é 2 entre 4. Então, nós vamos ver aqui. Aqui dá para cortar, né? Fica 1 meio, 1 meio, 1 meio. Então, fica 1 meio vezes 1 meio, vezes 1 meio, até 1 oitavo. Então, como o modelo houve resultados diferentes, então, A e B e C não são independentes.